Vai ser um encontro explosivo, é o que dizem os jornais espanhóis, e eu te falo que sim cara, é o clássico Real Madrid vs Barça, essa é a preliminar na La Liga, porque nas semifinais da Copa do Rei a história vai se repetir. E aqui estamos com o paredão Gabigarra, que já tem uma estrelinha em passe alto ali nas habilidades e que alcançou 89 no último vídeo, a gente já está entre os goleiros com o maior roveral no planeta, e sim, estamos brigando para o The Best do ano que vem. Principalmente depois de marcar o gol do título no Mundial de Clubes diante do Grêmio, agora tem o Clássico contra o Real, na sequência a decisão, jogo da volta das oitavas de final da Champions, primeiro jogo, paramos o Bayern, ficou 0x0. E na sequência temos mais Real Madrid, porque se liga, Copa do Rei, jogo de E de volta é na sequência. Todo mundo focado, todo mundo concentrado, tá amando, curtindo a série de verdade, obrigado pelo feedback nos três canais, vocês são demais, estão aqui no coração do pai. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e também nos outros canais, caso você ainda não segue. Bora que bora, a bola está rolando, o bicho vai pegar provavelmente nesse episódio, vamos enfrentar o Real Madrid inacreditáveis três vezes, caraca moleque, é histórico isso. Bola no alto, Vini já, para véi, eu estou tentando cara, eu estou tentando pegar essa bola, mas olha só o que aconteceu, uma dividida bizarra, o chute do Vini, bola viajou, o garra ficou bugado, eu estou tentando apertar para ele chegar dando soco, é aquele famoso bug que a gente já enfrentou várias vezes aí na série, felizmente a Konami não tirou isso até hoje, né, você passa assim, um pouquinho da pequena área, o goleiro não vai, ele finge que é um zagueiro e tenta tirar de cabeça, ou no caso de agora, nem tenta. Bola lançada, mais uma gabigarra sensacional, a queima roupa. A gente consegue defender e espalmar para o lado, era uma bola difícil, né, Vini Júnior está comendo essa bola no jogo, olha o passe que ele deu para o camisa 28, caraca, mais uma, só lançamento cara, e o 28 é o Greenwood. Xomini, com Vini Júnior, preparou, mandou, colocado o bola, passa a esquerda aí do nosso paredão. Mais uma do Vini para o meio da bagunça, outra bola que o garra pega. Véi, se for ficar assim, a gente está perdido, a gente está perdido, porque só dá Real Madrid, o Barcelona não passa do meio campo, estamos lascados na Copa do Rei. Vem o Real de novo, com mais um chutaço de longe. Fim do primeiro tempo, 1x0 foi pouco, hein, pela quantidade de chances que eles criaram. O Camodrit, com o Xomini, tocou para o Rodrigo, vai mandar, tocou, mais ainda para o camisa 24, o Rodrigo! É gol do Real Madrid. Olha como o garra se atirou em campo, vai. Mano, que doido. Se liga no lance, está muito fácil chegar nessa nossa defesa. Pelo amor de Deus, olha aí, Rodrigo sozinho, cara. Cara, e por essa imagem, dá para ver, o Vini Júnior fez o Gabigarra desmaiar. Ele simplesmente tomou esse segundo gol e se atirou ali no chão, velho, pensando na vida. Olha só, ele está pensando, cara, onde eu fui me meter? Esse time vai perder feio na Copa do Rei. Mas não, velho, a gente vai dar a volta por cima sim. Vem o Real Madrid novamente. Pelo amor de Deus, o garra conseguiu se animar de novo para jogar. Achei que a gente tinha desistido da vida depois daquele segundo gol. Mas tem mais Real Madrid, o Xomini, bate ali travado. Volta, Valverde, limpou, levou falta, juiz deu vantagem, não teve vantagem. Ele volta e marca a falta. Mais um cruzamento do Rodrigo direto para o gol. A gente só deixa lá passar, acaba o jogo 2x0. Quero ver agora na Copa do Rei. A gente tem que corrigir simplesmente tudo, né? O time não jogou nada. E o título agora já era também, né? Estamos a 13 pontos do Real e um pontinho ali à frente do Atlético de Madrid. No gramado bugado aí do Allianz Arena. O estádio, é claro, do Bayern de Munique. A gente ficou no 0x0, moleque. Agora vamos para esse estádio cabuloso aqui tentar segurar tudo. Não tem como trocar o estádio deles. E vamos lá. Pelo menos a gente vai ter uma linha aqui para tracejar onde a gente está no centro do gol, né? É muito bizarro. Mais um cruzamento. Tira a defesa do Barcelona e o camisa 9 deles. Veio catando o cavaco aqui e quase me atrapalha. Mais uma. Vamos, vamos. Ah, ele fez o gol. Encobriu o garra. Saímos aí. A gente aprendeu a sair no abapa, né? Para proteger ali e não deixar passar. Só que aí complicou demais, né? Foi muito azar. Bola passou por cima. Olha só, moleque que fez o gol. Veio saindo lá de trás. Passou por todo mundo. Encobriu essa no garra. Ah, velho. O negócio lá do garra ter desmaiado e pensar em desistir da carreira, eu acho que é válido. Eu acho que é válido por conta disso. Parece que o time parou de jogar. Olha só a traulitada que o maluco me deu na trave. Ninguém marcou, deixou ele chutar livre. E no rebote, como sempre, a gente está tomando muitos gols assim. Toda bola que o garra espalma ou que baixa na trave não é o nosso zagueiro para cortar na sequência. É um atacante adversário para empurrar ela para o gol. Olha só. Tem mais, hein? Tem mais. Se pá, a gente toma o terceiro. O time não criou uma chance, velho. Uma chancezinha mínima que seja aí de chance de gol. Realmente, eu poderia ter aceitado a oferta de outro time se soubesse que o Barcelona estava assim. Mesmo com o Mbappé ali, não sei se o cara criou treta, assim como no PSG. Ninguém toca para ele, ele não faz gol. O time está nessa nhaca aí nesses últimos jogos. Vai o Bayern de novo tentando bater. E a gente faz o corte fim de papo. Eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E para piorar, olha só a situação, mano. No último episódio, eu tinha dado risada para quem ia comentar que eu tinha que ter ido para o Real. O Fenerbahçe tinha vencido por 3x0. O Real Madrid foi lá e venceu por 4 agora. Passou 4x3 no agregado. Ah, é brincadeira, mano. É brincadeira. Aí tem mais um jogo. 32ª da Liga. Vencemos, estamos aí em segundo. Não dá para buscar mais o título. Aí, mano, tem até uma grade para os caras não tamparem na porrada. Devido ao clima que está tendo aí no Barcelona após a eliminação. E o Real zoando nas redes sociais por terem passado no 4x3 lá. Vamos ver o que acontece. Primeiro jogo aí das semifinais da Copa do Rei. Aí o time pelo menos está procurando. Olha o Mbappé. Já tocou ali, tomou um carrinho por trás para vermelho, mano. O juiz não deu. E nem amarelo ele deu. Que retardado esse juiz. Vamos ver se a gente faz de falta. Capricha, garoto. Capricha, garoto, Claudinho. Não é para dar mole, Barcelona. Pode ser aí a nossa redenção na temporada. Claudinho cobra e cobra muito bem essa falta. Bateu lá no cantinho. O time está aí em escanteio, não tem acréscimo. É a última bola da primeira etapa. Gabigarra vem só na marcha atlética ali, para chegar. Já pediu. Já vamos. Bate de primeiro uma bomba. Goleiro, Thiago, segura firme. Eu dei moral para ele. Não foi bomba, não. Pegou fraco. E ele bateu de direita, sendo que ele é canhoto. E o Real volta mais ofensivo aí para o segundo tempo. Jogando em casa, a responsa é toda deles. 1x0 para a gente aqui está excelente, espetacular, extraordinário. Melhor que qualquer coisa no mundo. Vem Greenwood no travessão. Bola quica rente a trave. Isso aí é para a gente parar de falar e prestar atenção no jogo. Vai de novo. Olha o Greenwood. Girou. Bateu. Na trave de novo, cara. No mesmo lance, duas bolas a trave do cara. Aí cruzamento aberto demais. Vai sobrando com o Messi japonês. Tocou para o Rodrigo. Encara. Rola no valverde dele para o Greenwood. Gabigarra. Gabigarra. Pegamos, senhoras e senhores. Defesaça. Defesaça. E o clima vai ficando tenso. O amarelo aí para o Militão. Por essa falta mais uma que eles estão arregaçando o Mbappé. Ele ainda na cara de pau falou que não foi não, velho. Aí tem tabela a Luka Modric dele para frente. Gente, eu não sei qual é esse cara aí, né? Deve ser reforço do Real Madrid. Camisa 24. Olha o Greenwood. Recuperou. Tocou para o Vini. Ah, mano. Mas o cara vai me entregar uma bola dessa na saída ali da grande área. Vai todo mundo martelando para tomar. E olha quem está marcando o Vini. É o Mbappé. Mas vem cruzamento. Tirou. Claudinho completa. Completa. O Pirani estava para dominar. De Jong respira para o Barcelona. E se pá, a gente encontra aí um contra-ataque, hein? Quem sabe um segundo gol. Vai lá, time. Vai, time. Capricha, cara. Chega na linha de fundo. Cruza. Essa bola. Atiraram na primeira. É, o Madrid vem para o tudo ou nada aí no finalzinho do jogo. Luka Modric já tocou para o Nick Tian. Dele para o Rodrigo. Aí o Rodrigueira vem para cima o raio. Tenta ir para lá, para cá. A marcação está, mano. Segura firme e forte nele. Mas aí o cara deu mole. O mole que ele deu, o Rodrigo já cortou. Mais uma sobra. Mateus Mendes para o Pirani. Dele para o Greenwood. Girou. Bateu. Guardou. Ah, estava tão bem, mano. Estava tão bem. 1x0 estava espetacular para a gente. Mas o Greenwood mereceu dele também, né? Meteu duas na trave. Uma defesaça do Garra. E agora essa aí no último lance. Marcação ali não conseguiu desarmar. Ele chegou e bateu lá na bochecha da rede. Já estamos aqui para o jogo da volta. É o mando de campo. Agora é nosso. É no Camp Nou. E pelo 1x1, cara. A gente joga por um 0x0. Tem o critério de gols marcados fora. Troca de passes aí. E o Wanderson vai para a linha de fundo. Prepara. Olha para a área. Prefere não cruzar. Rolou no chão, velho. Aí, marcação. Defesaça de Gabigarra. E a marcação está o quê? Está só olhando. Ninguém dá bote nesse time. Olha o Modric. Olha o Garra. Olha o paredão, Gabigarra. Cara, se a gente for eliminado, não teremos culpa nenhuma. A gente vai sair ainda como herói pela quantidade de milagres que a gente está fazendo aí nos Clássicos de hoje. Vai mais uma aí para o time do Real, cara. Theo Hernandes. Pelo amor de Deus, Barcelona. Marca aí, cara. O empate nos classifica. É só ter um pouquinho mais de sorte. Vai sobrando. Mais uma para o Real Madrid. Valverde. Cruzamento. Greenwood. Gabigarra. Garra, paredão. Olha a bola ali na arma do céu. Eles estão querendo. Eles foram comprados. Esse esquema de aposta aí que saiu. Vocês estão ligados? Teve vários jogadores aí do Brasil. Tem do Barcelona também. Pode anotar aí. Só pode, velho. Só pode. O cara não consegue tirar uma bola ali depois da gente fazer milagre. Tem mais. Não dá para respirar. Olha a bola passando ali. É isso. Canteio. Camisa 28. Não conseguiu tirar a bola, velho. Ah, é brincadeira. Vai o Vini Júnior aí para a cobrança. Real Madrid está martelando. É questão de tempo para eles fazerem o gol, velho. Porque a gente uma hora não dá para fazer tanto milagre no único jogo, né? Já fizemos a cota inteira. Vai aí o Vini. Girou. Olhou. Bateu. Olha aí. Olha aí. Passando. Tirando tinta da trave. Essa bola foi desviada. O Vini mesmo que cobra. Gabi. Garra. Sai de soco. Afasta o perigo. Volta mais uma. Ele salta na bomba do Modric. Está velho. Até o Hernandes. Segurou. Olhou. Cruzamento. Vamos, Garra. Vamos, Garra. Vai, Garra. Está bugado, mano. Mata de raiva quando acontece isso. Está correndo lá. Ele não salta sabendo que era escanteio para o adversário. Aí vem o Vini de novo. Já está com o pé doendo de fazer cruzamento. Isso. Bola venenosa. Ele não deixou a bola sair. Chegou. Mandou de novo. O Cubo vai ganhar. O Real Madrid, mano. Posse de bola deve estar a milhão. Vai, vai. Valverde no cruzamento. O Theo Hernandes estava ali. O Barça atira. Tio Amene. Pegou a sobra. Theo Hernandes. Volta no Modric. Todo mundo só olhando. Dá um bote ali certeiro. Barça. Um. Um. É o que eu peço. Um só, cara. Só um bote. Vai lá, mano. Vai. Vai, meu filho. Vai deixar ele girar igual o gol do empate deles. Olha onde o Garra tem que ir para tirar essa bola, velho. A gente está quase como um zagueiro. Está demais nesse paredão. Outra bola. Chegando o Vini Júnior. Desisto, né, velho. Era questão de tempo. Eu já tinha falado isso. Bola não para. Não para. Só dá a Real Madrid, cara. Olha só esse lance. Meteu um três dedão nela. Bola chegou para o Vini no desvio. Como que pega? Difícil, né? Agora conseguiu. Agora conseguiu. Vamos de contra-ataque. Vai, Barça. Vai, Barça. Capricha, cara. Capricha, pelo amor de Deus. Vai, vai. Mano, pelo amor de Deus. Ele enrolou. O goleiro defendeu. Finalmente a gente criou um lance de ataque no jogo inteiro. É, um esquenteio primeiro para o Barcelona. Tem bola curta. Capricha. Mais um cruzamento para empatar. O Barcelona não consegue. Bola vem. Olha onde está o Gabigarra. Que se dane, mano. A pé dessa bola, os caras erram. É de matar, velho. É de matar, mano. É de matar. Eu vou desistir, cara. Vou desistir da minha carreira. Não está dando, mano. Não está dando ficar aqui no Barcelona. Está acabando o jogo. Vini Júnior. Meteu essa. Que isso, Gabigarra. O Greenwood vai morrer, velho, de raiva. Hoje nem era ele, eu acho. Mano, hoje não dá para os caras. A fase que a gente está vivendo, vou te falar. É o Camisa 10 que cabeceou essa. Cara, fizemos tudo, mano. Até o que não era possível, a gente conseguiu fazer. Mas aí teve um lance, né. Um lancezinho ali. Não deu para pegar de jeito nenhum. E o Real Madrid vai passar. Mas, cara, orgulho da atuação do Garra nessa partida. Vou te falar, só dois minutos de acréscimo. Vai acabando o jogo. Aí a nossa temporada foi para o saco, né. Já temos a vaga da Champions. Mas já fomos eliminados da atual. Estamos caindo para a última competição. Que tinha ali uma chance de título. Fim de papo. Olha o Garra se ajoelhou. A gente já tinha caído lá naquele primeiro El Clássico. É, velho. Não tem jeito. Para quem acha que o Garra morreu, ele não morreu, cara. A gente está mais vivo do que nunca. Mas as pretensões de ficar no Barcelona, sei não se vão valer a pena. Deixe aí nos comentários o que a gente deve fazer. Depois dessa, estamos juntos sempre. E até a próxima, molecada.